Olá amigos, professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo apresento uma resolução para esta questão do Ita. Muito legal a questão. Vamos trabalhar juntos. A questão pede que a gente determine o valor dessa linda expressão. Nessa expressão perceba a presença de arco cuja tangente é 4 terços. Vamos chamar de alfa esse arco cuja tangente é 4 terços. Daqui a gente pode concluir algumas coisas. A gente pode concluir que a tangente desse alfa vai ser 4 terços. Porque a gente está chamando de alfa o arco cuja tangente é 4 terços. Então a tangente de alfa é 4 terços. Além disso, pela definição, o alfa deve ser maior que menos pi sobre 2 e menor que pi sobre 2. Beleza. Agora observe como a tangente do alfa é positiva, é 4 terços. Então esse alfa, na verdade, ele está no primeiro quadrante. Ele é maior que zero e menor que pi sobre 2. Isso aqui significa que tanto o seno como o cosseno do alfa serão positivos. Porque no primeiro quadrante, tanto o seno como também o cosseno são positivos. Agora dá para a gente resolver tranquilo. A gente pode até desenhar um triângulo para representar essa situação, para você visualizar melhor. É como se o alfa estivesse bem aqui. Aqui vai ser 4 e aqui vai ser 3. Por quê? Porque a tangente do alfa é 4 terços. É claro, o teorema de Pitágoras aqui é 5, na verdade. Aí você percebe com muita tranquilidade que o seno de alfa vai ser 4 quintos, cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno de alfa vai ser o quê? 3 quintos, cateto adjacente sobre hipotenusa. Para que eu fiz todas essas considerações? Veja que a expressão é ali, cosseno de 2 vezes o arco cuja tangente é 4 terços. Esse arco cuja tangente é 4 terços a gente chamou de alfa. Então isso é o cosseno de 2 alfa. Está aqui, cosseno de 2 alfa. Mais, aí da mesma forma você tem o seno de 2 alfa, porque o arco cuja tangente é 4 terços a gente está chamando de alfa. Então é o cosseno de 2 alfa mais o seno de 2 alfa. Aí fica beleza demais, porque o cosseno de 2 alfa, por exemplo, é o cosseno ao quadrado do alfa menos o seno ao quadrado do alfa. Mais, o seno de 2 alfa é 2 seno ao alfa cosseno ao alfa. E a gente já sabe o seno de alfa, o cosseno de alfa, a gente já sabe tudo. Então é só substituir, calcular e ser feliz. O quadrado do cosseno de alfa vai ser o quadrado disso aqui. Então 9, 25 avos menos. O quadrado do seno de alfa é o quadrado disso aqui. Então 16, 25 avos mais 2 vezes o seno de alfa é 4 quintos, vezes o cosseno de alfa é 3 quintos. Isso aqui vai ser igual a quanto? Bom, temos aí uma expressão numérica. Essa partezinha aqui, 9, 25 avos menos 16, 25 avos vai dar menos 7, 25 avos. E essa outra parte que vem em seguida, temos aqui 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24. Então 24, 25 avos, porque aqui embaixo 5 vezes 5 é 25. Aí menos 7 mais 24 vai dar 17. Então o valor da expressão é 17, 25 avos. Linda questão, gosto muito dessas questões. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. O item correto é o item A. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário aí com a carinha sorrindo. Ou com qualquer outro emoji, com qualquer coisa, deixe um comentário. A minha sugestão é deixar um comentário com a carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo se você quiser ajudar. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!